Música Parashat Mishpatim Esta parashat é cheia de leis monetárias Entre as leis monetárias existem os quatro sombrim Aqueles que são, vamos chamá-los assim, de guardadores A pessoa que guarda, como depositam para ele algum objeto Ou alguma coisa, ou algum dinheiro de outra pessoa Tem diferentes alajot Se o sujeito é pago, se o sujeito é contratado E existe uma alajá específica para quem pega emprestado um objeto Pode ser um carro, pode ser um animal, no caso E a Torá nos diz no capítulo 22, versículo 3, é o seguinte Quando a pessoa vai pegar emprestado um objeto Do outro e quebrou o martelo O met, ou se era um animal, morreu o cavalo Então a Torá diz aqui uma exceção Se o dono não foi contratado junto Por exemplo, antigamente era muito comum A pessoa contrata o bujo com quem dirigia o bujo Então, se ele paga ou pagou o aluguel Que se pegou emprestado O aluguel não é verdade Pega emprestado, de graça Apesar de ter contratado Pegou emprestado E ter contratado o dono Ou o dono estava já com serviço para ele Já fazia serviço para o patrão Que se o dono está junto Quando você pega emprestado E o dono está junto Servindo você Neste caso E aqui, Orahaim Akadosh Como no começo da Perashah Também em relação a Ebedibri Quem quiser pode ver Aqui também, Orahaim Akadosh Faz uma alusão Desta Alahá Para nossa alma Então, diz Orahaim Akadosh Imagina A Shem pega a nossa alma E coloca ela dentro de um corpo Certo? E a pessoa usa a alma para viver Tudo bem Depois dos 120 anos Vão pedir de volta Me dá a alma Cadê a alma? Em que estado está? Nishbar, Ometa Toda rasgada, suja Mas a pessoa poderia alegar Espera aí Mas a Shem O dono da alma Estava comigo Quem me deu vida? Quem me deu sustento? Quem me deu saúde? Foi a Shem Então a Shem está comigo Então o dono da alma Estava comigo Se o dono da alma Estava comigo Certo? Então tem que estar isento Como está isento Quem pega emprestado Um objeto Um animal Sobre isso Diz Orahaim Akadosh Poderíamos ter falado assim Então a gente diz Diz a Shem Diz Orahaim Akadosh Tudo isso serve Quando não se condiciona Quando você pega Uma coisa emprestada Um burro emprestado E não condiciona nada Mas se você Na hora de pegar Um burro emprestado O dono do burro Diz olha Mesmo que esteja Com você Então ele pode Sobre questões monetárias A pessoa pode fazer Qualquer tipo de condição Que bem entender E o outro aceitou Aceitou Então Aqui diz Orahaim Akadosh Voltando sobre a Neshama A Shem já disse Que se você Se comporta negativamente E tem pecados Vai ter punição E se você tem positivamente Vai ter Vai ter Sahar Vai ter recompensa Então Aí Já não vale mais Essa Essa desculpa Entre aspas Ou essa Alegação De dizer Be'alabimó A Shem estava comigo Então não preciso Pagar Nenhuma conta Já que A Shem condicionou Quando te ensinou A Torá E te mandou A estudar Azarachot E tem leis Para cumprir E leis Para não transgredir E você foi E transgrediu Então claro Que vai ter punição E não adianta Esta Condição Na continuação Da Da Parashah Está escrito o seguinte Va'abatem Capítulo 23 Versículo 25 Va'abatem Eta Shem E vocês servirão A Shem E vai tirar doença Dentro de você Não vai ter doença 26 Não terá Estéreis Mulheres estéreis Em sua terra Inclusive nos animais E ainda vou completar Seus dias E desde O Raheim Acabou É muito interessante Aqui tem Três condições Pois Essas três condições É para que seja A Berahá Completa A primeira Que a pessoa Esteja Com saúde Certo Sem saúde De que serve Tudo Nada Não pode nem servir A todos Isso é Basirot E Mahalami Kirveja Dois A pessoa Ter filhos Esse é um complemento Do Raheim Por isso está escrito Não terá Estéreis E três Que vai completar Os dias Edmispari Amahamale Isso que diz Na continuação Que se não fosse Essas três coisas Que adianta você Ter pão E água Se não tem Se tem doença Ou Não tem filhos Ou Dias curtos Anos curtos De vida Não tem A Berahá Para a Berahá Se incompleta Precisa Essas três condições E por isso Que a Torá Na sequência Primeiro Te diz Abençoará Sua Mais Para que Essa Essa Berahá Que você tenha No seu pão E na sua água Na sua Parnazá Sirva Tem que ter Essas outras três Não terá doença Não terá Estéreis Que ou seja Terá filhos E Vai ter Vida Longa Shabbat Shalom Tchau 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 Tchau